Gente, hoje é sábado, dia 30 de setembro e eu estou aqui na loja Le Biscuit começando um vlog de final de semana E aqui está minha sobrinha fofa, dê um tchau aí Gabi para as meninas Gabi Barth, Gabriela Barth, minha princesa linda E a gente está aqui passeando um pouquinho na loja de Le Biscuit E eu vi uma canetinha do Flamingo, gente, olha só que gracinha Por apenas 5,99 euros Eu vou voltar aqui na loja com mais tempo porque hoje eu estou bem corrida Eu tenho várias coisinhas para fazer, mas eu vou voltar aqui para poder fazer um tour na loja Le Biscuit Que é uma loja bem legal que tem aqui no Brasil, em várias cidades aí do Brasil Então vamos lá A sobrinha estava me corrigindo que eu falei 5 euros, gente, é o costume, né? Olha só as canecas, gente, Coffee Time, 16,99 É a primeira vez que a primeira loja, na verdade, que eu estou indo Eu vinha muito nessa loja quando eu morava em Salvador Ela fica na Avenida Bonocor Mas as canecas aqui são muito fofinhas Eu amei essa aqui, está por 16,99 No momento eu estou achando as coisas assim bem salgadinhas Porque eu estou acostumada com tudo bem baratinho Minha loira linda está ali na frente E vamos lá, continuando aqui Essa plaquinha aqui, olha, é muito graciosa Está por 5 reais E tem uns quadrinhos aqui para cantinho de café Que eu gostei muito, gente Mas eles estão por 20 reais Supplies aqui, gente, 12,99 E eu já falei para vocês que eu pago 1 euro, né? Lá na Itália Mas eu tenho que parar de fazer comparação, enfim Mas eu acho que eu vou voltar para casa com minha mala bem vazia, né mãe? Tudo muito caro, né? Com certeza Com certeza, tudo muito caro aqui E aqui tem alguns paninhos, kitzinhos de cozinha aqui De 19,99 reais Tem esse aqui também de maçãzinha E tem esses outros supplies aqui, tipo uma palinha Também por 12,99 Preciso um pouquinho aqui do mercado Não é mercado grande Só para comprar algumas coisinhas mesmo O prato da vida para mim, gente Amo demais Quiabada Quem é daqui do Nordeste deve saber o que é Que é feito com camarão seco, carninha, enfim Arroz e farinha Ai, meu Deus Matando o desejo mesmo Bom apetito A minha vizinha trouxe aqui para mim, gente Mousse de maracujá Quer dizer, não só para mim, né? Trouxe porque eu cheguei Minha vizinha querida E também para toda a família E fez aqui também Compota de maracujá Gente Que delícia E a minha sobrinha está ali Gabi Então vamos aqui degustar agora Esse delicioso mousse de maracujá E aí, Gabi Tá bom, Mousse? Pera Maravilhoso Vim jantar aqui na casa das minhas amigas E olha só que mesa fofa Na verdade, a gente veio tomar uma sopa e um café Isso aqui é fatia de parida Aqui na Bahia a gente chama assim Ali tem torradinha É de alho, Amália? Torrada de alho? Não E aqui tem bolo de empim Que é delicioso Essa minha amiga foi durante muitos anos Professora de culinária E a gente vai tomar aqui uma sopinha Essa louça foi do seu casamento Não foi do casamento dela Olha só, gente Que mesa cheia de amor Vou mostrar para vocês o lavabo dela Como é bem bonito É todo de porcelanato Eu ali, oi Toalha, rapia Tem essa bancada aqui Bem grande De granito Eu parei aqui para tomar agora Aqui uma sopinha de verdura Muito gostosa, gente Hoje é domingo E eu aqui acabei de fazer esse arroz de forno Para minha família Com esse queijo Que eu acho que está dando para vocês verem Eu trouxe queijo grana da Itália Olha só, está bem gostoso Com cenoura, ervilha, orégano, creme de leite Eu já deixei essa receitinha lá no Instagram E agora é só colocar o forno para gratinar Aqui na Itália agora são 17h30 Eu estou na casa do meu irmão Que eu vim trazer um bolinho de chocolate Para comer com meus sobrinhos Olha só, gente Que vista bem bonita Para quem é de Salvador Já identificou Eu estou aqui na Avenida ACM São essas avenidas aqui de baixo Ali mais na frente Aqui é a cidade de jardim E ali mais na frente, olha só É que vai para o Chupo da Igarapicuba Ali atrás daquelas árvores Ali tem o parque da cidade Que é bem conhecido aqui E olha só Daqui a pouco está tudo Bem iluminado Porque a noite está chegando Mas eu amo demais essa vista Sem conta fresca Que é maravilhosa A gente nem pode deixar As portas e as janelas abertas Porque realmente Venta bastante E é uma delícia Eu vou mostrar para vocês agora O bolinho Que eu trouxe para a gente merendar Olha aqui o bolo Que eu trouxe para comer aqui Com os meus sobrinhos Gente Bolo brigadeiro Bem gostoso Caprichei bastante na cobertura E também no granulado O granulado aqui em Salvador Que eu amo É o Tropicana Só gosto dele Super delícia Corte Só botei 4 xícara Vamos ver aqui Gente A situação do bolo Desse outro lado aqui Irmão Bote no prato Ele está realmente Bem delícia Bora lá Bora lá Bora lá Vai, vai, vai Olha só gente Muito, muito bom Eu estou saindo aqui agora E vim só mostrar para vocês Como é lindo Aqui o living Do apartamento Olha só que lindo Tem um lustre Bem bonito Ali na frente Eu amo esses quadros aqui Acho eles bem bonitos Tem um lustre Bem lindo Eu amo esse condomínio aqui Bem bonito de verdade Olha só Aqui é uma Voltou Focou Aqui é uma outra Sala Ali tem o elevador principal Mas ele está com defeito E tem essas cadeiras Uma coisa aqui Bem bonito Gosto demais Bom dia Amanhã é somente para três E minha cunhada trouxe ontem Uma coisa que eu não como Há muito tempo Que eu super amo de paixão Que é empanadas Eu não sei como vocês chamam aí Na cidade de vocês Mas aqui na Bahia É chamada de empanadas Gente A dela é realmente A melhor da Bahia E ela trouxe para eu tomar café Hoje de manhã E ali tem um biscoito Bem típico É aqui da Bahia também Do Nordeste Que é chamado Pocaolho Ou biscoito de coco Ou biscoito gameleira Eu não sei bem como vocês chamam Mas na nossa família É o tradicional Pocaolho Que é um biscoito Que a gente coloca Dentro do café Muito gostoso E claro que eu tinha Que comer Pocaolho aqui E ela fez esse bolo Cookies Olha só Meu pai comeu bolo Ontem de tarde Eu fiz bolo de milho De chocolate Como vocês viram Eu fiz também de milho Estava delicioso Mas acabou que eu nem mostrei Mas ele é assim Uma formiguinha E aí ele quis comer Já ontem de noite Quando nós voltamos para casa E minha cunhada Tinha trazido o bolo Minha outra cunhada No caso Ela trouxe para eu Tomar café da manhã Meu Deus do céu Eu estou comendo bolo Desde o dia Que eu cheguei aqui Mas eu não estou nem aí Vamos curtir a vida A vida é para ser Vivida e saboreada Eu estou indo agora No Shopping Salvador Resolvi estender O vlog do final de semana Porque vocês sempre Pedem Faça vlogão Vlogão E eu acho que vai ser Um vlogão Então vamos lá Eu estou dando Uma saída de casa agora Estou indo lá No Shopping Salvador Estou indo com as meninas Eu tenho várias Coisinhas para resolver Inclusive encomendas Dos meus amigos Lá da Itália Enfim Uma série de coisas Tem amiga aqui do canal Que eu vou passar lá Que ela trabalha Em uma das lojas Ela me pediu É para dar uma passadinha Lá para conhecê-la Então é isso Vamos lá ver aí As novidades do Shopping Salvador Deixa eu mostrar para vocês Aqui olha A entrada do Shopping Salvador São os dois shoppings de Salvador Que eu mais gosto Que eu vinha sempre É o Salvador Shopping Shopping Barra E olha só Ele é bem grandão E vamos lá Começando aqui Um amanhã no Shopping Com as meninas Esses aqui estão ótimos É uma Edmelamina Um material muito, muito bom Minha mãe disse que achou O preço ótimo Está R$14,99 Bem lindo mesmo Eu super amei esses aqui Estou aqui sentadinha Com as meninas Dê um tchau aí As meninas Dê um tchau aí As meninas A gente está aqui Em um agente de viagem Minha tia quer saber As informações E estou esperando Aqui a minha vez De atendimento Eu estou aqui Na loja Etna Gente para tudo Tudo, tudo Com essas taças Essas tem em várias cores Mas eu gostei muito Dessa daqui Nossa, amei Está por R$19,90 E ela faz o conjuntinho Também aqui Com a cremeira E tem muitas coisas lindas Aqui na Etna Muitas coisas fofas Aqui, garraças coloridas Garrafas por R$49,99 E R$99,99 Tem xícaras Canecas Muita coisa Oi gente Eu estou aqui Estou aqui na loja Etna Com a Jamile Jamile Tudo bom Gente Dá um tchauzinho Aí pro pessoal Ela me acompanha No Instagram E no canal Ela gosta muito No canal Estando em Salvador É claro Que eu vim dar uma passadinha Aqui na Etna Para conhecer Um prazer enorme Jamile Obrigada Vejam que gracinha Aqui na vitrine De uma loja De roupas Bem chique Aqui em Salvador Eles colocaram As garrafinhas Sem absolutamente nada No estado natural Delas mesmas Sem pintar Só com a suor De bem força Bom gente Eu vou finalizar Aqui o vlog Com esse vídeo De comprinhas Não são muitas coisas Mas só para compartilhar E para deixar dicas Aí para vocês também Eu esqueci de mostrar A galocha rosa Que minha mãe comprou Para mim Ela é bem conhecida Aí nas redes sociais E como lá na Itália Não vende Ela comprou aqui E deixou para quando eu fosse Para quando eu for levar E por enquanto Ela está decorando O meu quarto Com essas florezinhas Aí que ela colocou Mas lá na Itália Vai servir para fazer Uma decoraçãozinha De mesa Ou então Para colocar os meus Utensílios de cozinha Comprei também Em uma lojinha Na verdade A minha cunhada Comprou para mim Uma loja em Camassari E eu vou deixar Aqui o Instagram Dessa loja Eu acredito Que elas não vendem Pela internet Ela tem uma loja Mesmo física E eu vou deixar O Instagram Para quem quiser Entrar em contato Com essa loja Esses passarinhos Esses três menores O rosa O branco O azul Para fazer uma decoraçãozinha É uma decoração de banheiro Ela comprou para mim Eu tenho curiosidade Tanto que eu pedi E assim Eu comprei Eu comprei Eu comprei Eu comprei Eu comprei Essa outra paleta De cores Essa aqui Eu achei linda Essa daqui Também Mas acabou Quando chega Acaba Minha cunhada Teve que Entrar em contato Com a amiga dela Da loja Guarde para mim Porque a minha cunhada Quer levar E ela encontrou Ainda essas duas cores Que esse aqui É aquele bem tradicional Português Foi o que minha mãe Colocou aqui na cozinha E está linda De viver Bom gente Era isso Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Deste vlog E não esqueça Olha De avaliar o vídeo Um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima